Um barulho, um sumiço Muitos suspeitos, um feitiço Um objeto perdido, sem explicação Está na hora da ação Detetives, o prédio azul Prontos para investigar Detetives, o prédio azul Mais um caso para o DPA E aí, Zeca? Creca! Oi! Onde vocês estão? Ah, cara, a gente está bem, cara Você acredita que nesses dias a gente perdeu nossos tablets? Nossa, e vocês conseguiram recuperar todos, né? Aham Ah, tá, que bom, e quem que foi? Quem fez isso? A gente até agora não sabe Ai, ai Mas, então, vocês estão desvendando todos os mistérios? Aham, e o Pipo, ele até que está bem bom, viu? É, eu estou com saudade Eu acho que eu estou no meu chão Nossa Mas, gente, eu vou fazer uma coisa que eu já gostei Beleza Tchau, Zeca Tchau, Zeca Tchau Tchau, Zeca Pessoal Então, a gente ir lá no mercado para assistir o filme Beleza, cara Bora Ah, gente, vai ser top Vamos lá Eu que vou escolher o filme, hein? Puxa Peraí A mãe do Pipo Oi, meninos Oi, tia Querem comer? Oi, mãe Gente, já que lançou outro lanche, eu agora vou assistir a TV Lançou o novo filme de Miraculous Uhul Peraí Uhul Cadê a TV? Tem um plano perfeito para manter a reputação nesse prédio azul Vou fazer todas as TVs sumirem TV? Você vendeu a TV, foi? Ué, ué, oxe, mano, cadê a TV? Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu acho que... Vocês já sabem, né? É, já sei Caraca, gente As nossas TVs sumiram Na outra vez, foi nossos tablets E agora tá bem pior a nossa TV É Ai, meu Deus Mas, vamos lá Temos que colocar nossas roupas de DT Tv's Aê, então vamos lá Porque juntos somos os invencíveis Os imbatíveis Os imbatíveis E os sem TV Os detetives do preto azul Vamos Gente, agora temos que procurar uma pessoa para investigar Ah Eu acho que já achamos É, Berenice Vamos lá Caraca Caraca, a gente não precisou nem fazer a roupa da capa roxa Valeu, Berenice Para com a tecnologia Eu pedi a ajuda do Tobi Ele tem várias ideias Oi, Berenice O que você quer? Ah, tô bem Só que a sua ajuda Para descobrir Quem é que foi que roubou As nossas TVs Aqui do prédio azul Entendeu? Ah, eu tenho uma ideia Vocês deveriam procurar lugares do prédio Isso tá com muita cara de magia Ah, verdade Essa ideia foi ótima Valeu aí, Tobi Boa ideia, Tobi Vamos lá, gente Oxi, por que você falou assim, Levy? Ah, então, beleza Ah, cadê o pico? Ah, ele fez já É Mas, né, mais tarde? Uhul Pera aí, não pisa na minha TV Mas Vai ser meio difícil Para a gente Carregar todas as TVs E ia ser legal Se a Berenice usasse magia É Berenice Faz uma magia aí Para as TVs Cair em todas as casas de volta Uhul Valeu, Berenice O que foi, moleques? Eu fiz isso só porque Ahm, porque Ah, a minha mãe gosta de ficar na TV Não para ajudar vocês, beleza? Ai, que mal-educada Mas pelo menos agora As TVs estão de volta É E agora E agora Vamos ver com a chichinha De filhos E virar Sim Hum Pfff Avança como um trem Não gosta de ninguém Criança ou neném Ela nunca faz o bem Não tem namoradão Perturba a vizinhança Sua esperança É viver o novelão A bruxa fala, fala, fala A bruxa é maior, mala, mala Pra se livrar desse baú Detentives do prédio azul